Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canal Tita Guerra. Esse mês eu fui admitido no Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, IGHMB. Essa admissão me deixa bastante honrado. Por quê? Porque ela não se dá da noite para o dia. Trata-se de um processo de seleção, de escrutínio, de investigação da sua vida e seu trabalho. Então eu vou mostrar para vocês agora o extrato da cerimônia. Depois eu entro com alguns comentários sobre a importância desse evento para o Canal Tita Guerra e seus associados, o Blog Velho General, a Tecnologia e a Defesa, e alguns outros eventos que ocorreram em paralelo nesse mês. Acompanhem conosco. Este evento é o primeiro realizado nesta nova etapa da existência do IGHMB, que volta a ocupar instalações das dependências do Clube Militar, local onde esta agremiação nasceu em 1936. Além da comemoração do aniversário, será realizada a recepção a novos integrantes do quadro social, honorários, correspondentes internacionais, titulares, correspondentes do Brasil e aspirantes. Assim como a elevação de titulares à situação de eméritos. O Instituto de Geografia e História Militar do Brasil é uma associação civil de caráter cultural e científico, destinada a promover estudo de geografia, história militar, estratégia e geopolítica, bem como incentivar o culto cívico de vultos, atos e fatos gloriosos da história militar do Brasil. A entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, o IGHMB não é subordinado ao Ministério da Defesa ou a qualquer órgão cultural, militar, oficial ou não. Não admite nenhum tipo de discriminação contra a raça, sexo, credo religioso ou pensamento político. São seus objetivos manter viva a memória nacional quanto a vultos, atos e fatos de nossa história militar. Realizar pesquisas, estudos e investigações sobre fatos, vultos e episódios históricos, visando ao seu melhor esclarecimento. Manter seu quadro social atualizado quanto às conjunturas nacional e internacional. A evolução do pensamento estratégico e as ameaças reais ou potenciais, tudo na área do conhecimento de sua atuação. Incentivar o estudo da geografia, da história militar, da estratégia e da geopolítica nos estabelecimentos de ensino militares a serviço de terceiro grau, nos níveis de graduação e pós-graduação. O IGHMB foi fundado em 7 de novembro de 1936 e é órgão consultivo oficial nos assuntos de geografia e história militar e também órgão de utilidade pública do estado do Rio de Janeiro. O presidente do Instituto, para uso da palavra, abrindo esta sessão magna. Meus prezados, é uma satisfação, mesmo distantes, estarmos juntos. Declaro aberta esta sessão magna do ano de 2020, do 84º aniversário do Instituto de Geografia e História Militar no Brasil. Nesta cerimônia, acolheremos os novos intendentes do quadro social, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de outubro do corrente ano. Naquela oportunidade, foram admitidos 18 novos integrantes e temos ainda um remanescente do ano de 2019. Faremos a chamada, inicialmente, dos diplomados merecedores destas honrarias por esta agremiação. Pedimos que, sendo chamado, o homenageado se identifique no vídeo. Enquanto projetamos o diploma correspondente e efetuamos a leitura de um resumo do currículo respectivo a cada um. Passaremos, agora, a recepção dos novos integrantes associados. Pedimos que, sendo chamado, o novo confrade se identifique no vídeo e, abrindo seu microfone, profira o compromisso do novo associado. Capitão de Fragata, Robson Farinazzo Casal. É, perfeito. Está me vendo aí, coronel? Está tranquilo? Embaixo está aparecendo aí? Vou fazer a leitura do juramento. Está aparecendo? Está. Está. Prometo cooperar para o desenvolvimento dos estudos sobre geografia, história militar e geopolítica, bem como para o cumprimento das demais finalidades deste instituto, para o seu prestígio e engrandecimento. Muito obrigado. Bom, pessoal, quero colocar o seguinte. Em primeiro lugar, eu fico muito honrado em receber a cadeira, cujo patrono foi o almirante Hélio Leôncio Martins. Ele faleceu em 2016, veterano da Segunda Guerra Mundial. Uma vida longeva, dedicada ao Brasil. Ele morreu com 101 anos de idade, sempre produzindo, sempre trabalhando. Uma pessoa espetacular. Eu tive a oportunidade de conhecer ele, o que para mim foi um privilégio. E ele tem diversos livros aí. Ele é um escritor prolífico, né? Vocês veem aí, estão aparecendo na tela, diversos livros. Não tem nenhum na Amazon, tá? Vocês vão ter que achar tudo em servos ou na estante virtual. Mas vale a pena porque ele, além da vivência naval dele, era um historiador de mão cheia. Então, eu fico muito honrado em receber essa cadeira e pretendo, né? Eu vou fazer o possível, vou me esforçar muito, tá? Para ser merecedor dessa honraria. Quero agradecer ao Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Só para vocês terem uma base, eu sempre fui fã do almirante Hélio Leôncio, tanto que eu tenho diversos livros dele aqui na minha biblioteca, no canal Orte de Guerra. E eu vou mostrar a biblioteca para vocês, gente. É fã da série. Pessoal, vamos conhecer o IGHMB. Eu vou deixar o site aqui na descrição, vamos acessar. Vamos conhecer os trabalhos, tá? Eles têm uma excelente equipe de articulistas e pesquisadores. É um trabalho que precisa ser melhor conhecido e divulgado Brasil afora. Conheçam e divulguem. Quero colocar uma coisa importante para vocês também, que é a inserção que o canal está tendo na sociedade brasileira, gente. Primeiro, vocês viram a palestra da ADESG. Deve haver outros eventos. Eu quero promover muito os cursos da ADESG aqui no canal Orte da Guerra. Se houver outras oportunidades, nós faremos mais palestras, tá? Essa admissão no IGHMB eu considero muito importante também. Por quê? Porque a sociedade está começando a olhar para o trabalho que nós fazemos aqui, que é um trabalho sério de promoção das Forças Armadas, tá? De busca, de defesa e soberania do Brasil. Então, eu considero tudo isso muito importante. Eu acho que é o tijolinho que nós estamos colocando no desenvolvimento do Brasil. E, lógico, né? Os grandes responsáveis por tudo isso são os nossos inscritos. É graças à aceitação que nós temos por parte de vocês e à divulgação que vocês fazem na sociedade, né? Falando bem no canal, enviando para seus amigos, familiares e conhecidos, que nós vamos ganhando, né? Abertura para esses espaços tão importantes. Então, quero agradecer a todo mundo, tá? O IGHMB, os nossos inscritos, tá? E dizer para vocês que nós vamos continuar sempre lutando, tá? Pelo Brasil com responsabilidade, compromisso e fé nesse país maravilhoso, pessoal. Até mais! Música 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 Música